Perguntaram pra mim, se é a favor dessa reforma tributária que vai vir, eu falei, olha, muito provavelmente eu sou contra essa reforma tributária. Como assim, né? Você não é liberal, você não é libertário, você não é não sei o que, você é uma vergonha pra profissão. Erdi minha carteirinha no sindicato liberal. Aí eu falei, olha, eu sou contra pelo seguinte, vamos supor que o Ministério da Economia mande a melhor proposta do mundo, conseguindo ao mesmo tempo diminuir imposto e aumentar arrecadação, né? Um negócio difícil de acontecer, tem que produzir muito mais pra isso. Aí ia bater lá no Congresso, aí o pessoal do Congresso ia ver, nossa, mas isso diminui a arrecadação que eu vou poder destinar pra tal área. Poxa, o Estado vai arrecadar menos e eu quero ser governador daqui a dois anos. Então na hora que batesse lá, você tem um monte de gente representada, um monte de indústria que eu consegui uma isenção, porque faz um lobby forte, outras iam ser mais oneradas, e no final das contas quem é não representado é a gente. Então eu acho que no final ia acabar pendendo o peso pro lado mais fraco, como sempre. Então eu falei, olha, provavelmente é melhor deixar como tá do que piorar. E no final das contas foi a conclusão que eles chegaram. Esquece essa reforma.